Friends, eu queria saber por que você erra quando eu peço a área do cubo, isso mesmo? Mentira, te digo verdade, na enquete muitos erraram essa questão. E olha que fácil, um cubo, pelo bom senso, é um dado. E um dado tem o quê? Tem seis faces. Curió, fala mais. E o cubo possui suas faces o quê? Quadradas, isso mesmo. Se essa aresta é 5 centímetros, quer dizer que todas as arestas do cubo medem 5 centímetros. E se eu te pedir a área total, nada mais nada menos do quê? Você achar a área de uma das faces, isso mesmo, uma face só, que é um quadrado de lado 5, perfeito? E a área do quadrado é lado vezes lado. Logo, a área dessa face é o quê? 5 vezes 5, 25 centímetros quadrado. Curió, e daí? E daí que, pelo bom senso, eu tenho um cubo com seis faces. Logo, a área total do cubo é só você pegar a área de uma face, que é 25, e multiplicar por 6. Achando o quê? 150 centímetros quadrados. Curió, mentira, te digo verdade, fácil assim, marcou o Larebi. Deixa o comentário, deixa o like e compartilha. Tamo junto e rumo ao topo. Tchau.